E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E assim, gente, eu tava ali, sem fazer nada, à toa, pensei, vou roubar outra conta da Demais. Aí eu escolhi essa conta aqui, que tem a Queen Tomie, né? Digo, vou roubar essa aqui mesmo que eu vou roubar. Gente, brincadeira, não roubei, Demais me emprestou. Muito obrigada, Demais, foi uma tribulação essa conta, a gente sabe aqui no off, mas ela está aqui em mãos. E, gente, quando você tá com a Tomie em mãos, você sente o poder, você sente o poder, essa que é a verdade. E é isso, eu espero trazer boas partidas pra vocês. Não esqueçam de deixar muitos likes no vídeo, por favor, deixem muitos likes pra ajudar no engajamento. Comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito, beleza? E agora vamos pras partidas. É, e a gente já começa a comprar. Lurkside, não enxergo nada. Pois é. Eu acho que tem alguém na pedra. Essa conta da Demais tem um alhinho mais alto. Então, tipo, pra dar ruim, não custa nada. Ah. E eu sou péssima de Dream Witch, vocês sabem disso. Não que eu seja boa com alguma outra, mas, enfim... Ah, viado, eu tô trocando, gay. Puta que pariu também. Eu tenho que fazer o quê? Pra esse botão funcionar? Cadê essa porra dessa cor de neve? Vai, querida, vai, anda. Pelo amor de Deus. Dizem que, ah, é só decorar pra onde as servas vão. Ah, tá. Decore pra onde as servas vão. E veja elas indo pra lugar nenhum. Vamos lá, que falta... Ah, falta 55 segundos pra dar um blink nessa buceta. Bora aqui, criança. Anda! Porra, nessa daqui faltava um miliano pra... Pra ter blink. Ai, valha-me! Ainda mais com os hits que não pegam. Olha só, que gracinha. Vagabunda do caralho! Vagabunda do caralho! Olha, vai se foder. O hit dela não pega, gay. Pega nessa cadelinha! Puta, que pariu! Essa porra desse baú aqui! Cai, ô vagabunda! Ai! Deixa legal como eles... Ficam... Batendo pallet, tipo... E o vídeo de blink? É só pra errar o blink, né? O que é aquilo? Pelo amor de Deus, pau! Eu não vou dar blink nela. Porque pra eu me foder não custa nada. Ah! Fica aí no chão. Enquanto eu vou atrás dessa outra aberração aqui. Só faltou uma, só eu feri a boa essa daqui. Gostaram? Olha só, que mentira, viado! Caralho! Caralho, vagabunda! Olha só, caralho! Caralho! Ah! Ah! Não tem problema não. Pega essa vagabunda aqui. Eu queria ter marcado essa coordeneta, mas infelizmente não deu. Rasa daqui As outras duas foram embora daqui, não é mesmo? Isso, jogo! Porra, velho! Eu sei que tu já morre. Eu sei que as outras duas canarias estão fazendo cypher. Droga. Mas enfim, pelo menos eu matei uma, só pra dizer. Só pra fingir. Vamos lá. Peraí. Deixa eu colocar essa bem aqui. Ela jurando que ninguém tá vendo ela. Se desengata, vadia! Velho, que viadagem. Vai começar a patifaria. Peraí. Vamos já achar a coordenamento. Vamos já achar a porra da coordenamento. Que eu sei que tá pra cá. Caralho, vagabunda! Eu sei que essas piranhas correram pra cá. Caralho, bati no negócio errado. Droga, eu tinha trocado pra binormal. Não sabia que ela seria inteligente. Porra, qual é, cara? Eu nem tô nessa buceta desse negócio. Eu nem tô... Eu nem tô... E aí, vagabundo? Não vai. Não vai. Você não vai fugir. Não vai a lugar nenhum. Pelo menos um empate eu tenho. Olha a vagabunda da Toy. Tá achando que vai a algum lugar? Não vai. Pois é, não vai. Não vai. Quer ver como você não vai? Ô garotinha do caralho. Experimenta aí. Ô vadiazinha. Não vai! Vamos, vamos, vamos. Aparece a Lich. Cara, você não vai, viada. Eu já falei a você que vocês não vão. A virada da Dream. Amo. É, galera. E só tem mapa gigante nesse jogo. Só mapinha gigante. Só mapinha gigante. Deixa eu ver se tem alguém aqui atrás pra eu tentar pegar de surpresa. Tem. É um seer. E eu não curto seers. Que filho de uma puta, né? Mas pelo menos ele já gastou a coruja. Vem, Spaw. Vamos pra outro canto. E aí, viadinho. Eu acho que ele vai pular de uma vez. Acho que ele não vai ficar esperando, não. Ou será que não? Não. Ele não vai pular. Ele é inteligente. Cadê esse fresquinho? Ele foi embora, o fresquinho. Ai, que ódio. Vamos, porra. Será que ele vai pegar o trem? Não sei. Vai. E é agora que ele toma. E aí, garotão? Até que, né? Enfim, uma jogada básica, mas... Eu executei. Quer dizer alguma coisa? Óbvio que não. Mas, tipo... Melhor que nada, né? Não vai. Fresquinho do caralho. Não vai. Não vai. Vamos. Vamos. Não vai Qual era o do Ford? Vem Vem, ó garoto, eu quero que você venha Eu quero que você experimente vir Cadê essa puta mal amada? Tá ali em cima? Não É, esse daqui falece Nossa Nossa Nossa, que viado E tá travando Tá travando a porra do jogo Vamos, vamos, vamos Isso, vaza Cadê esse merda? Eu tô ouvindo, mas tipo, não tô vendo Essa daqui no máximo eu saio com empate Mas me olhe lá Eita Caiu Foi minha flor Poxa, eu sinto muito Cara Eu sinto muito Eu sinto muitíssimo, guerreira Mas assim, a vida Ela não é justa Em momento nenhum Ela é justa Vai, Ford Tenta salvar Aham Não era pra ter pego isso aqui, não Não era Vem, garoto Vem, garotinho Agora eu vou dar um blink no meio dos seus ovos Se você vai ver Pois é Pois é, garotinho abusado O blink foi bonito Pelo menos isso Garota, você voltou Não, você tá aí parada Você é louca Louca nas ideias Não, não vai, querida Eu não sei se dá tempo de pegar a outra bonita Mas eu acho que não Ah não, ela fugiu Enfim, né, gente Foi graças a Deus Eu ter caído Foi, mas eu não tô nem aí O importante é ser GG É, gente Pelo menos não é um mapa gigante Porém é um mapa escroto Que coisa, não O MS em 400 Muito que bom Muito que bem Ah, não vou atrás dessa porrista Não Se foda Vamos, vamos Reage Aham Que legal Na moral Então bora pra outro canto Que essa daqui Não vai me levar a nada A nada Vezes de nada Toma Toma Tomou igual Cara, como assim Eu tinha marcado aquela doida Ela já não tem mais marcação É isso mesmo Alguém tirou pra ela É isso Que merda Que merda é isso agora, hein Vamos, vamos Que legal Dessa porra Dessa treite não saindo Que maneiro Ai, vai se fuder, jogo Olha, sinceramente Sinceramente Eu empurrei essa buceta Puta Puta Que pariu Olha isso Vamos Vadiazinha Inferno Do caralho Clicando meia hora Na porra Do blink Se não fosse essa porra Desse blink Falhando Talvez Eu conseguisse Alguma vitória Nessa buceta Bora É só o meu hunter Que não bate É isso mesmo É só a porra Do meu hunter Que não bate É só a porra Do meu hunter Que não bate Tem gente lá Curando a vagabunda Toma Isso Se mata Isso Se mata mesmo Vamos Marca O vadia Olha Sinceramente Eu tenho Uma porra Olha isso Não está dando Sinal Que legal Que 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 da hora Maneiro Maneiro Sai daqui Varejeira Do caralho Meu Deus Olha Olha A dificuldade Para fazer Alguma coisa Olha A dificuldade Gay Vamos Marca Essa galinha Já tiraram A outra Serva Vamos Inferno Ai Olha Sinceramente É Umas Coisas Assim Que Sabe Ah Esquece Esquece Usar Essa Merda Esquece Esquece Usar Essa Buceta Desse Blink Porque Não dá Em nada Porra Vai Inferno Levantar A outra Kang Ali Será que Será que Passou Da meia Vida Eu Nem Lembro Seriamente Eu Não Lembro Mais De nada Isso Sim Tem Uma Quantidade Gigantesca De Pessoa Ali E É Isso Ó Não adiantou Nada Ter quebrado Essa Buceta Não adiantou De buceta Nenhuma Ter quebrado Essa Merda Será Que Eu consigo Um empate Nessa Buceta Eu acho Que Não Eu acho Que Não Porque Não Tem Ninguém Marcado Já Deve Ter Gente Na Porta Ó Tá Dando Umas Puxadas É Isso Não Tinha Muito O que Esperar Com Esse Monte De Psicóloga Mais um Filho Da Puta Que Não Toma TS E Se O Blink Saísse Quem Sabe Eu Conseguisse Fazer Alguma Coisa Vamos Lá Pra Próxima E Olha Uma Coisa Vou Falar Pra Vocês Como O Blink Ele Não Pega Eu Acabo Ficando Com Raiva Me Desesperando E Fazendo De Tudo Pra Essa Merda Pegar Eu Fico Fazendo De Tudo Pra Essa Merda Pegar Clicando Igual Uma Vagabunda E Ele Não Pega Nossa Que Viada Que Viada Olha Isso Gostaram Vamos Vadia Desce Aqui Vagabunda Vamos Dona Tola Eu Dou em Você Não Tem Problema Não Não Tem Problema Não Não Eu Devo Você Total Olha Outro Jurando Que Vai Laçar Meu Deus Vamos Minha Filha Não Tá Marcando Por Que Tá Já Foi Três Máquinas Ah Claro Que Bater Na Cadeira Estranho Seria Se não Batesse Não É Estranho Seria Se não Batesse Pelo Menos Essa Daqui Passou Na Minha Vida Cadê a Porra Da Vagadência Vamos Querida Clementina Deu Hein Demora Do Cão Mover Vamos Lá Caralho Se Desengata Garota Pelo Amor De Josefino Ai Uma vez Me falaram Que era só Decorar Isso Daqui Que ia Dar Certo Mas Não Dá Não Não Dá Não Isso Se mata Aí Garoto Se mata Cai Vagabunda No Lá Pra Pair Da Máquina Toma Pateta O Outro Salvou Pelo Menos Esse Usa O Laço E Aquele Um Que Não Usa Nossa Esse pessoal Tá tirando Essas merda Muito rápido Hein Só Acho Cadê Estão Ali Sai daqui Seu Gayzinho E você Desistiu Ou o que Não me importa Meu Deus Meu Deus Olha esse Cowboy Só consegue Se tiver Parado Fora Isso E agora Quem é que vai salvar A puta Da mãe De vocês A puta Da mãe De vocês Vai salvar Acho que Não Né Se eles Foram Pra algum Lugar Eles Foram Pra cá Ó Estão se Rilando Cara Você Não vai Conseguir Nunca Rilar Esse Doido Nunca Sabe o que É Nunca Trinta e poucos Segundos Pra Essa Merda Funcionar Pra Se Eu Fui Atropelada Isso Foi É claro Que ele Vai Conseguir Tirar Mais Rápido Que A Puta Que Pariu Toda Vamos Cai No Braco Eu Quero Tentar Dar Um Blink Nele Se Eu Vou Conseguir Consegui Consegui Aquele Puppy Não Pode Se Curar Logo Ele Também Não Pode Vir Salvar Não É Mesmo Bem Que Vocês Podiam Da Surrender Só Pra Enfim Não É Mesmo Pelo Pelo Menos Nessa Daqui Eu Me Concentrei Um Pouquinho Mais No Blink Deixa eu Ir Atrás Daquele Fresquinho Onde É Que Ele Tá Só Que Ele Foi Pra Dungeon Vamos Ver Se A Dungeon Tá Aqui Não Também Não Tá No Cemitério Mover Tá Por Aqui Ó Lá Vai Ele Cheio De Esperanças Eita Como Tá Cheio De Esperanças Não Vai Não Vai Fresquinho A Mãe Diz Que Não É Isso Que Eu Preciso De Survival Sonso E Ruim Pra Eu Ganhar Enfim 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 Essas Foram As Partidas Espero Que Vocês Tenham Gostado Tentei Jogar Vocês Sabem Que Ela Não É Minha Mãe Aprecio Muito Quem Joga De Dream It Acho Muito Bonito Quem Consegue Contrar Essa Boneca Não É O Meu Caso Mas Até Que As Partidas Não Foram Tão Ruins E É Isso Não Esqueçam De Deixar Like No Vídeo Comentar Compartilhar Se Inscrever No Canal Até A Próxima E Tchau Zinho